Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento A toa Cadê o vagabundo? Olha o vagabundo aqui Olha o dono do vagabundo Que isso, véi? Vai, Cris, vamos levantar os cachorrinhos É muito pesado pra levantar Muito pesado pra levantar, Cris? Levantou Coloca o carrinho longe pra ele não entrar no carrinho, pelo amor de Deus Esse treco morre ainda Ah, a gente vai parar de carrinho? Sim Então vamos Vamos, vagabundo, vem correndo atrás e faz exercício Vem à toa, faz exercício O vagabundo tá indo, Cris, o atoou não sei não O vagabundo tá indo? Sim, o vagabundo tá O atoou, ele levantou ele Ele tá vindo pelo trilho, que da hora, véi Sim, ok, você para Ô, Cris Oi? O vagabundo tá me parando aqui no meio do caminho Boa, vagabundo, boa, empurra o gemra e volta Vai, vagabundo Ah, tá o vagabundo eu atoou aqui, meu Deus Me mandou de volta mesmo Ai, meu Deus, eu tô lá da estação Cara, já treinei o meu cachorro, véi Vagabundo é... É troll, véi Treinadíssimo O vagabundo troll Adão, véi Cachorro troll Vai, atoou Vem, atoou, vem Enquanto eu não chegar lá, ele vai ficar te empurrando Sim Ele tá aqui ainda parado, Cris Me parou de novo Isso, passei Eu guardo de trânsito ele, pô Agora sumiu, ele teleportou pra você Vagabundo? Ele tá te esperando lá na frente Sim, eu duvido nada Eu vou te parar e te mandar de volta Ah, se você tiver, eu vou matar ele Não Faça isso Seja malvado Seja malvado? Sim Senão eu vou fazer churrasquinho de cachorro depois Vai fazer nada, hein O meu não tá vindo não, Cris Ele ficou lá atrás Vagabundo Pula Venha O vagabundo tá aí? Ah, o vagabundo chegou Aê, vambora Aquela dupla de lerdo Vambora, deixa isso pra trás Vem, vagabundo Ok, vagabundo Não te ensinei a passar pela porta? Aê, garoto Não te ensinei a passar pela porta Peraí, como é que você abriu aquela porta, vagabundo? Jean, ele abriu uma porta sozinho Você já treinou um cachorro bom demais, hein, Cris Você tá treinando seu cachorro Nem eu consigo abrir, eu tenho dificuldade de abrir a porta Ah, já sei porquê O vagabundo consegue abrir você, não Sim, é que essa aqui tem a... Os bagulhetes lá no chão, pô Que é o seu nome? Pressure plate Isso, pressure plate, cara Ele subiu, ele subiu ali E abriu, falei, ah Tinha esquecido que ele tinha pressure plate Esse aqui é o vagabundo, cadê o atoa? Não tem cachorro, gente Tem um gato Não Ele saiu correndo Não, calma aí Ó Ele teleportou pra mim Esse aqui que é o... Que é o atoa O atoa tá aqui comigo O vagabundo tá aqui O vagabundo tá certo Quero uma coleira diferente, hein, da sua Sim, a gente tem que fazer tinta Deixa eu fazer tinta aqui, vamos ver Mas aí, pinta o pinto do cachorro de rosa, hein Pintar nada Pintar o seu Pudu rosa, sabe? O seu vai ser amarelo a coleira Quem tem pudu rosa? Deixa no comentário aí Pudu rosa, né? Ia falar que tem Pronto, pinta aí sua coleira, Cris Pintou a minha? Sim Como é que você pintou a minha, velho? Não pode fazer isso com o meu cachorro O seu amarelo Tá bom, o amarelo é bacana Ô, Cris Oi Combina com os olhos dele, né? Hã? Você combina Com o amarelo, ó, bonitão Ô, o que que é isso aqui? Tá no baú de comida Olha aqui, Cris Tá no baú de comida Tá com fome no alimento, bicho? Vem cá, ossinho Aqui, ó Sentou Sentou no baú de pedra Ó, tá lá Que isso? Ó, carninha lá Tá olhando que dó Ainda carne é pra ele, Cris É mais? Dá mais carninha Já comeu Toma, toma uma carninha Aí Gabundo, tá aí, ó Tá vendo os corações subindo? Dá pro meu aqui também Não, o coração não tem não Consegue ver os corações subindo? Não Dá aqui pro meu também, vai Eu posso dar? Sim, sim Ó lá, ele tá com a cara torta, ó lá Fica olhando Sinta com a cara torta Quer? Viu? Aceitou? Ó lá Ele chega perto, ele, ó Ó Ó Esse dono vagabundo ficar me dando rosto Ele nem olha pra atuar Olha pra quem ele olha Pão O que é que você ama mais? Ninguém Cara Olha só os cachorros tudo em volta Vocês são todos falsos Vocês só querem carne Ele sabe que eu sou o dono dele O cachorro tá doido Ficou, não, não quero mais O cachorro foi embora lá Sentou lá em cima do treco Volta aqui À toa Vai, Cris Vamos lá arrumar o canil deles Cadê? Ai, meu Deus Cadê eles? Aí Isso Tá vendo tudo Ó, ó Vem à toa Eu tenho pra lá, Cris O cachorro tá bem alimentado Será que ele vai ficar grande? Vamos? Vamos pra cá Vamos lá Deixa o cachorro de grande Tá achando que isso aí é o quê? Aqueles lobos lá do Games of Thrones? Sim, né, pessoal? Dá pra montar nele o carão depois Sim Né, isso é da hora, velho Podia, né? Sim, velho Vou botar uma skin no cavalo lá e pronto Sim, bota uma skin no cavalo Dá pra fazer, dá pra fazer, né? Sim, não Só skin no cavalo Vou botar skin no cavalo Teu cavalo aqui, ó Teu cachorro ficou aqui Ficou aqui, cara Vem Ó, daqui Cadê? Ó ele aqui Ó a toa Ih, o ator O ator e o vagabundo agora não quer vir Eu tenho que ir pra longe Vem pro vagabundo E o vagabundo teleporta aqui Vai O vagabundo tá aí do seu lado Ah, e aí, opa É isso aí Ah, vê se acha uma flor aí De alguma outra cor Pra mim fazer uma Uma coleira de outra cor pro meu cachorro Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho alguma coisa aqui Acho que é a vermelha Aqui é a vermelha? Ó, tem roxo Ciano Olha Verde Verde, como é que faz? Com grama Verde é com cactos Ok Olha lá pros cá, então Olha, tem um cavalo ali, velho Cavalo? Cavalo aí? Sim Deve ter uns buracos aqui, viu, Cris? Cavalo, cavalo Opa Isso aqui Aquilo lá Aquilo lá em cima É uma armadilha Sim, olha lá, ó Olha lá, ele tá indo lá Vagabundo, volta Aquilo não é um cactos Volta pra cá Sabe o que que é isso, Cris? Hã? Aquele creeper é o dono daquele cavalo ali Olha, ele se escondeu O cavalo fica na frente Ele se escondeu? Sim, é que ele não sabia que a gente tava aqui É a trap Era, ele tava preparando a trap Olha Olha lá, só dá pra ver a cabecinha dele Olha lá, parece que é um bloco Mas não é Cadê? Você vai pegar o cavalo Sim, eu também tô vendo Só a cabecinha Vamos lá, mata ele Sério? Vai lá, já, então Eu quero pólvora Manda ou atua? Vem cá, vagabundo Vem, vagabundo Vem atua, vagabundo Eu quero os dois Vou ficar olhando aqui, então Atua, você fica aí O vagabundo vem Cadê, Cris? Ele sumiu Ele deu volta Eu vou te pegar Aonde? Não tô vendo Tá ele todo, já Vagabundo Se enganei Olha ele ali Olha, tem uma ovelha ali Vai lá, vai Isso, tá indo Matou? Não Ele mata? Eu dei uma pancada nele Quase, sei que você morre E quanto você fez HP? Não pedi HP, não Eu ia te trollar Mas você tava junto Que atua Agabona Sabe, sai do bituco aqui, ó Olha o cavalo aqui Achei aquela ovelha É um clipe de casaco, não é não? Isso aí, lá, Cris Aquela história do lobo, né? Do... Veste de ovelha Sim Eu vou lá terminar o... O canil, velho Do vagabundo do ator Ó, tem amarelo Tem vermelho aqui O que mais que tem? Sei não Eu não tô achando Só dá pra fazer verde? E azul? Qual que era azul? Lápis azul ou não? Deixa eu ver Deve ser Azul tem ciano E azul claro Azul claro é lápis lazuli Hum... Que bom inimigo parece Que isso Então agora Estamos tranquilos aqui Vamos pegar esse cavalo Vem aqui, cavalo Ih, o que? Vem Vai pegar os cavalos Que eu tô fazendo aqui O canil dos atores Ai Deixa eu montar em tu Senão eu vou te matar Onde é esse seu mestre? Cadê esse seu vagabundo? Eu vou te dar uma espadada, hein? Cadê? Tá Coitado do cavalo, Cris Isso Não faz isso com ele, não Vai Ele é do bem Não 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 vai pro penhasco O que que tu quer ir pra água? É uma bestada O que que você tá protando, Cris? Deixa eu ver O cachorro O cavalo quer ir pra água Deixa eu beber água, Cris Tá com sede Que dó Não, ele quer me levar pra água Ele quer se matar Tô vendo vocês, não Ah, tô vendo Olha lá o Gris Seu do cavalo Não é pra água, não Seu burro Você tem sela? Não É Então, boa sorte Não dá pra dominar o cavalo? Não Ué, eu lembro que dava, velho Se podia andar sem sela, não dava Mas com o cavalo Tem que ter sela Cadê minha sela? Deixa eu ter uma sela aqui Esqueci como é que escreve Corda É Rope? Não, não, eu sei Eu já não entendi Mas a do Minecraft não é Rope, não Hã? Deve ter algum outro nome A corda daqui Olha lá Pega a ovelha Quer pegar a ovelha? Ovelha, velho Quer matar a ovelha? Vamos lá matar a ovelha Vem aqui pra você ver Ovelha Vem cá Vou matar essa ovelha branquinha aqui Você quer vir cá me ajudar, vagabundo? Você fica entretendo aí o cavalo? Eu tô me divertindo com o meu cachorro Com o meu cavalo aqui Que não tem sela Cavalo de selado aí Cavalo de selado Eu sabia que tava falando isso Sabia como assim Tinha certeza, velho Tinha certeza, por quê? Eu tô aprendendo esse vocabulário já Já tá aprendendo Vem, vagabundo, vem Vem, vagabundo Ai, meu Deus, crescer Quer comer uma carne? O cavalo de selado Cheio de amor o cachorro, velho Pô, você podia implementar um sistema Onde o cachorro Quanto mais, tipo Tipo, tomar gosto, né? Mais alimentasse Tomar gosto Ficasse mais esperto Ô, Jean O que é? Tá ficando de noite, Cris Se fosse você Vinha pra cá, viu? Se fosse você Vinha pra cá Cadê você? Você tá perdido, né? Ué? Eu tô vendo Ah, já tô Eu vi o vagabundo ali no chava O Cris deve estar aqui atrás, né? Jean, que perigo Você tá trabalhando ali no penhasco? Sim Vem cá, vem à toa, vem Não, larga à toa aí, ó A toa é meu Levanta Levanta Se você dá uma pasada na cabeça, vai Não dá pasada nele, não Ele é meu Ó Vai pra cá Você tem cerca aí, Cris? Acabou Olha Vê se tem cerca aí Olha que da hora Cadê, cerca? Sim Deixa eu ver Eu tenho cerca de madeira De pedra, serve? Sim, pode ser Coloca lá no No meio Olha lá, Jean, olha o que o meu cachorro tá fazendo Ah Ele tava rodando? Sim Você viu? É Mais ou menos Faz a animação, cachorro Vai Você quer que o treco gira? Não gira quando eu quero Gira 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 Olha lá Olha lá Gira agora Vai Comando para girar Não? Não Cris, desiste Eu não vou girar Gira Gira se eu não dou mais carne pra você Não dá mais, então Vou embora Vamos embora Jean, a lua cheia Lua sangrenta What? Lua sangrenta? Isso é um filme? Não, é Esses dias pra trás aí Teve um evento aí da lua sangrenta Foi um eclipse do sol na lua Ou a lua no sol, sei lá Não conheço, não conheço isso aí não Mas lua cheia Lua cheia, eu também conheço Vai ter a lua sangrenta, velho O que é a lua sangrenta? Me explica É, eu acho que o sol fica atrás da lua Aí Faz a lua ficar vermelha É? Uma parada assim, velho Foi dia 15 desse mês que teve esse treco Eu não vi não Bem Não vi não, eu vi só nas fotos Viu só nas fotos? Sim, meu cachorro ficou sentado lá no canil, viu? Aham Cris O que? Seu cachorro tava branco Por que ficou preto? O cachorro muda de cor, velho Quem? O meu? Sim O meu também O pelo dele É aquele que muda de acordo com a cor e temperatura, entendeu? Sim, aí tá de dia e fica branco, né? É A noite fica preto Tu já viu aquelas galinhas que ficam em cima da geladeira? É Na caça de alguém? Nunca viu? Em Minas não tem isso? Eu acho que em Minas não tem esse costume de colocar galinha em cima da geladeira não, Cris É uma galinha empanada Empanada? O que é isso? É uma galinha empanada ainda, meu Deus Depois fica falando da minha cabra aí É tipo uma galinha empalhada, não é uma galinha empalhada, né? Eu acho que é um brinquedo É coxinha, né? Não, empanada Aí depois... Olha só Aí ela muda de cor conforme a temperatura Por que você deixou seu cachorro lá? Vou deixar o meu também, vem Eu não Vou embora, já é o secreto Vou lá de noite não, tá perigoso De dia já tinha Creeper Imagina de noite Já tem dez Creeper ali O que que tu fez? Tu fez um carinho de Creeper?